...vermelho com contrabassista. Brilho! Brilho! Vocês levaram um suporte, que eu não sei se é dessa bateria, se é de vocês, não sei, não importa. O que importa é resolver. Tem que ou emprestar o suporte, ou intervolver o suporte, eu não sei, para poder botar a caixa para os meninos tocar, senão é absurdo. Então é... não, vai ficar certinho, sem problema. É, então Brilho, por favor, dá um jeito de... como é o nome daquele menino do Brilho, o produtor, como é o nome dele? Romério! Romério! Romério, por favor, que vocês tiraram aquelas coisas, traz de novo. Eu queria também dar um alô para o Ivan, que fez essa super baleia. Dá uma luz aqui. Claudinho, Claudinho Lobato, que fez esse super cenário. Olha lá, essa baleia engolindo essa arte toda, né? Isso em homenagem ao Asdrubo e às baleias. É, essa coisa linda. Essa exposição. Essa coisa é linda mesmo, é demais, olha que lindo. É, a outra coisa é a... A Elaine, que juntou esse povo todo para fazer o show. Queria falar na Elaine também. Que é... que está com uma roupa toda de couro, hoje estreando, linda. Que ela está toda contente, que o show está dando certo. O Calbino é hoje. E já está chegando o negócio? Demais, o Lau, o Fernando. Isso toca um... Como é que é o nome daquilo? Tamborim. Ruti Mezek, fera. É, queria também o seguinte, dar um alô para o programa Noites Cariocas do Nelsinho e da Scarlet, que são geniais, que todo mundo que está aqui sabe. Programa Realce. Amanhã aqui, Raul Seixas. Amanhã aqui no Circo Voador, Raul Seixas, o avô do rock'n'roll. Avô é o pai, pai, né? Avô é o Erasmo, né? Erasmo. O Erasmo falou aqui que queria ser uma porquinha do circo. Aquele homem novo falou que queria ser uma porquinha desse circo. Então, Erasmo é a porquinha do circo voador. Frejá! Tim Maia! Viva Tim Maia! Tim Maia! Uh! O que eu quero? Sossego! Quilo do bom! Tim Maia, né, Marilão? Tá quase pronto? Conseguiram? Conseguiram? Que venderam a preço caríssimo, a preço domiciliar, a preço individual, né? E aí ganharam muito mais dinheiro, uma porrada de gente fazendo compro, mandar para lá transportar um quilo de manteiga, porra, ao invés de comprar um caminhão de manteiga e é muito mais barato. Eles sabem como é que é isso, mas é um absurdo, eu não consigo entender. É um absurdo, né? E acham que estão resolvendo, faz a maior onda. Quem tá se dando bem nisso? Um bobagem. Não vale nem a pena falar nisso. Viva o circo! É! Não vamos falar mal de ninguém não, só bem, né? Do circo. É. Isso, eu falei isso, não sei porque saiu isso da minha boca. Porque tá dentro, acho que tá dentro da gente. Chegou, tá em cima. Quer dinheiro? Eu joguei já dinheiro aqui hoje, não joguei? Quem quer mil aí? Quem quer mil? Mil? Quem quer mil? Tem quem quer mil cruzeiro? Quem quer mil? Dá mil logo. Com vocês... Desculpa, mas eu também fiquei assim nervoso. Com vocês... Barão Vermelho! Barão Vermelho, vamos lá! Eu andava tão calmo, dava pra desconfiar. É! Levando a minha vida, sem me preocupar. É! Você pintou, eu tava calmo no meu canto. Curtiu com a minha cara, foi me provocando. Foi! Achando que eu fosse entrar no teu jogo, brincar de apaixonar o coração de um bobo. Depois tirar o corpo fora, pra variar. Achando otário, todo cara que quer te amar, é! Baby! Você marcou, toca! Eu te... Marcou! Por que eu sou carne de pescoço, se eu sou bobo, um louco? É! Pra se livrar de mim, vai ser fogo, vai ser fogo. Pra se livrar de mim, vai ser fogo, vai ser fogo. Vai! Eu andava tão calmo, dava pra desconfiar. É! Levando a minha vida, sem me preocupar. Você pintou, eu tava calmo no meu canto. Curtiu com a minha cara, foi me provocando. Foi! Achando que eu fosse cair no teu jogo, brincar de apaixonar o coração de um bobo. Depois tirar o corpo fora, pra variar. Achando otário, todo cara que quer te amar, é! Bobo! Baby! Dessa vez você marcou, toca! Marcou! Por que eu sou carne de pescoço, se eu sou bobo, um louco? Pra se livrar de mim, vai ser fogo, vai ser fogo. Pra se livrar de mim, vai ser fogo, vai ser fogo. É! Pra se livrar de mim, vai ser fogo, vai ser fogo. Pra se livrar de nós, vai ser fogo, vai ser fogo. Vai! É! Valeu, é isso aí, boa noite, que barato, porra que noite legal, vocês querem ver um rock'n'roll agora chamado pro dia nascer feliz, vocês querem? Então eu vou levar um rock chamado pro dia nascer feliz, que é aquelas madrugadas que a gente acaba bem contente, depois de dar aquela gozada, bom, chegando, não posso falar muito, eu falo besteira. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito, e que a solidão é pretensão de quem fica, escondido fazer o cita, todo dia tem a hora da sessão coruja, é, só entende quem namora, agora vambora, estamos meu bem por um triz, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar, e a gente dormir, dormir, pro dia nascer feliz, essa é a vida que eu fiz, o mundo inteiro acordar, e a gente dormir, é, todo dia é dia, e tudo em nome do amor, ah, essa é a vida que eu fiz, procurando vaga, ou mora aqui, outra ali, não vai bem dos teus quadris, ah, nadando contra a corrente, só pra exercitar, todo o músculo que sente, me dê de presente o teu bis, pro dia nascer feliz, é, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar, e a gente dormir, dormir, pro dia nascer feliz, é, essa é a vida que eu fiz, o mundo inteiro acordar, e a gente dormir, é, todo dia nascer feliz, todo dia é dia, e tudo em nome do amor, ah, essa é a vida que eu fiz, procurando vaga, ou mora aqui, a outra ali, não vai bem dos teus quadris, rodando contra a corrente, só pra exercitar, todo o músculo que sente, é, me dê de presente o teu bis, pro dia nascer feliz, é, pro dia nascer feliz, é, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar, e a gente dormir, dormir, pro dia nascer feliz, é, essa é o Brasil millones diagü them, pro dia nascer feliz, é, Se inscreva. Valeu, valeu. Agora é o seguinte, é, agora é amanhã sem sonho. Opa, mais flor, porra, flor. Vamos lá, rapaziada. Se eu durma que eu quero sonhar só com ela. E se acordei foi por engano, porque no sonho ela me amava. E se acordei foi por acaso, foi por engano. Era clara amanhã sem sonho, minha cara inchada de sono. Era clara amanhã sem sonho. Se eu saio é que eu quero me encontrar com ela. E um calmante vinho até que ajuda. Porque o meu coração pula, pula. Se ela me abraça e vai embora, vai sempre embora. Não, 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 não. Não é meu amor que não me ama, nem a noite azul que me engana. Não é meu amor quem não me ama. Não, não, não. Se eu for. 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 Agora, se eu durmo, é que eu quero sonhar só com ela E se acordei foi por acaso Porque no sonho ela me amava, me amava E se acordei foi por descuido Foi por acaso Era clara amanhã sem sonho Minha cara enxada de sono Era clara amanhã sem sonho Se eu saio é que eu quero Me encontrar com ela E um calmante ajuda É Porque o meu coração ele pula, pula Pela minha praça e vai embora Vai sempre embora Não é meu amor que não me ama Nem a noite azul que me engana Não é meu amor quem não me ama Não é meu amor quem não me ama não Vem comigo Alô, tem um gol lá fora, um gol XS-9011, tá atrapalhando esse gol XS-9011 Agora não sei se a pessoa vai conseguir sair daqui lá fora X-11-90, não XS-9011, gol preto, lá fora Semana que vem, sexta-feira Noite da Putada Federal com Agnaldo Timóteo Sexta-feira, agora Noite da Putada Federal com Agnaldo Timóteo Vamos lá, vem comigo Não, não, vamos embora Já vai Bebe a saideira, que agora é brincadeira e ninguém vai reparar Já que é sexta, que tal uma em particular Há dias que eu tento conquistar você Mas eu fiquei sem assunto Vem comigo E no caminho eu explico Vem comigo, bro Vai ser divertido É, vem comigo Vem junto comigo Eu quero te contaminar De loucura Até a febre acabar Há dias eu sonho Beijos ao luar Em ilhas de fantasia Há dias com a zia E o ganécio é o teu mel Ah, eu sinto tanto frio No calor do rio Eu já mandei mensagens prometendo o céu Agora eu quero um grito Vem Vem comigo Vem Vem comigo Que no caminho eu te explico Vem comigo Vem 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 comigo Vem Vem comigo Que na minha Mayer eu explico É Mas vem comigo Vem 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 Vai ser divertido Depois que a festa acabar É Vem comigo Vem Vem Em homenagem a essas moças Homenagem a mim mesmo Vamos lá Vamos, vamos lá Menina mimada Quem que é ser menina mimada? É você Pronto É isso mesmo Eu Tá certo Ô Dé Foi você que quis ir embora Agora volta pedida e chora Dá pedido de mola Sei que eu conheço a tua escola Quem sabe eu faço um grupo em sua homenagem Eu vou rimar tanta bobagem Você é tão fácil Menina mimada De um feite Broxinhos E queixas, queixas, queixas Foi você mesmo a quem quis Foi você que quis ir embora Hum, agora toca a campainha e chora Diz que esqueceu uma sacola Baby, eu conheço a tua história Quem sabe eu faço um grupo em sua homenagem Eu vou rimar tanta bobagem Você é tão fácil Menina mimada Você é um fracasso Cigarro Pode levar o maço Foi você mesmo a quem quis Foi Foi você que quis ir embora Agora volta Agora volta arrependida e chora Olhar pedindo de mola Baby, eu conheço a tua escola Quem sabe eu faço um grupo em sua homenagem Eu vou rimar tanta bobagem Você é tão fácil Você é tão fácil Menina mimada Menina mimada De um feite Brachinhos E queixas, queixas, queixas Foi você mesmo a quem quis Foi Valeu É É Todo amor que eu vejo nessa vida Aí meu lenço Cadê meu lenço Vamos lá Um, dois, três, já Eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós não batida no embalo da rede Matando a sede na saliva Ser seu pão Ser sua comida Todo amor que eu vejo nessa vida E alguma grana Pra dar garantia E ser artista no nosso convívio Pelo inferno e céus de todo dia Pra dar A poesia Que a gente não vive Transformar o tédio em melodia Ser seu pão Ser sua comida Todo amor que eu vejo nessa vida E algum remédio Que me dê alegria A mí Um Ah Se inscreva no canal E se eu tocar a tua fonte escondida Se alcance em cheio o mel e a ferida E um corpo inteiro feito um furacão Boca, nuca, mão e a tua mente não Ter teu pão, ter tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum veneno antimonotonia Valeu Agora a gente queria chamar o Caetano pra cantar uma música aqui Canta que eu faço corinho Quase que eu vim cantar a outra Quase que eu vim cantar a outra Nosso amor não deu certo Gargalhadas e lágrimas De perto fomos quase nada Tipo de amor que não pode dar certo Na luz da manhã E desperdiçamos os mundos chapãs Demasiadas palavras canto em pontos de vida Travadamente na ideologia E o corpo não agia Como se o coração tivesse antes de cortar Entre o inseto e o inseticida Não me queixo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa a qual carei você Eu sei o que que é O que que era Como nunca se move Do outro lado da lua Eu desejo viajar Do outro lado da sua Meu coração Carinha de leão Não quer mais amarrar A frustração Ótice oculto Na luz do verão Mas é que nós fomos Feliz Só durante o prelúdio Cargalhadas e lágrimas Até a hora de estúdio Na hora da cama Tudo nada pintou direito É minha cara falar Não vou por o vento Sou por a fama Não me queixo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa a qual carei você O que será? Nada tem que dar certo Nosso amor é bonito Só não disse ao que veio Atrasado e aflito E paramos no meio Sem saber os desejos Onde é que iam dar E aquele desejo ainda estará no ar Não quero que você Fique fera comigo Quero ser seu amor Quero ser seu amigo Quero que tudo saia E aceita o som de cimaia Sem grilos de mim Sem desespero Sem tédio Sem fim E agora Não me queixo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa Qual carei você O que será? Agora o Asdrubal Parra da Terra Parra da Terra Parra da Terra